Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Colo lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco, a vela, branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e grena, tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo Sereno e lindo Se a gente quiser Ele vai voltar Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida De uma América a outra consigo passar No segundo Gira um simples compasso e num círculo eu faço um mundo Um menino caminha e caminhando chega no muro E ali logo em frente a esperar pela gente O futuro está E o futuro Uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Mudar nossa vida E depois com vida Ir ou chorar Nessa estrada Não nos resta Conhecer ou ver O que virá E o fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolorirá 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 Amém.